Abre a tua ponta pra não explicar O poderoso vai faltar neste lugar Caí o temporal de graça e poder Renata a emoção, mas vai se reforrecer Na ceguidão, sobre o temporal Tira o coração, a vida Bate as minhas portadas cintas E te colocar a te ver Vai te andando, Padre E mostrar que não consigo eu Vai fazer o que consigo eu Por que ninguém pode fazer O terror de Deus é de vitória Pode receber É glória, é pura, chequenal 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 É a igreja, é pura, que quer ser É glória, é pura, chequenal É glória, é pura, chequenal É glória, é pura, chequenal O que ninguém pode fazer O meu amor de Deus é te um homem Pode receber Pode se porra da noção De um prazer me dizer Para a gente a procurar O meu trabalho de Deus é te um homem Pode ser o teu filho O que ninguém pode fazer Onde a cora de Deus é de verdade Onde quer ser bem